Te ver, chegar, querer, ficar, sei lá Se poder estar em outro lugar, eu também Mas eu coloquei na minha cabeça aqui A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar